Eu sou o Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando nós éramos adolescentes, eu estudei num ginásio chamado Castelo Branco, aqui na cidade, que era um dos principais estaduais aqui da cidade. E eu me lembro muito bem de uns episódios que aconteciam quando passava um homossexual na rua, que tinha alguns aqui na cidade, que todo mundo sabia que eram homossexuais e naquela época era uma coisa muito repudiada pela sociedade toda. Pensa assim, nós estamos falando de coisa de 50 anos atrás, 40, 50 anos atrás, mais é, 50 anos atrás. Então eu me lembro desse episódio, quando o pessoal estava no intervalo do ginásio, saia a molecada, saia em peso na frente do ginásio e começava a jogar pedra. Jogar pedra, olha o nível, atirar pedra nos caras que passavam que eram homossexuais, tacavam pedras. E esse é o sentimento do capítulo 2, daqueles que julgam os pecadores do capítulo 1. Eu não faço isso, então eu jogo pedra naquele que faz. Mas aí, a questão é a seguinte, na lei, quando fala lá, você vai para Tiago, capítulo 2, 10, diz assim, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, você pode não fazer o pecado A, mas você faz o pecado B, você é um pecador igual. E eu sou favorável ao apedrejamento do pecador. Agora alguém vai cortar esse trecho do ovilho e vai mandar me prender, né? Mas eu sou favorável ao apedrejamento, só com a seguinte diferença. Como faziam aqueles lá no tempo do ginásio, ou mesmo nos tempos do Senhor Jesus, que era a lei judaica, que mandava apedrejar quem cometesse um pecado. A diferença é a seguinte, ao invés de apedrejar assim quem cometeu o pecado, eu sou favorável ao apedrejar, mas jogando a pedra para cima. Para cair na minha cabeça. Porque eu mereço ser apedrejado. Cada vez que eu cometo um pecado, eu tenho que pegar uma pedra e jogar para cima. E esperar, que nem cuspir para cima, né? E esperar a pedra cair na minha cabeça. Porque eu mereço também o juízo. Essa coisa que é maior. As pessoas não percebem que todos estão debaixo do juízo, que é segundo a verdade. A verdade, não segundo os costumes, não segundo a moda. Porque hoje a moda é uma coisa. No meu tempo de adolescente, a moda era outra. Coisas que antigamente eram perfeitamente permitidas, hoje já são repudiadas e assim por diante. E vice-versa, né? Então, isso que é importante entender. Que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então, uma pessoa. Entra no Twitter. No Twitter, todo mundo é corrupto e ladrão. Não os que falam. O outro. O outro. O outro político. O outro candidato. O outro. Todo mundo tacando pedra em todo mundo ali. Porque todo mundo é... Agora, aquele homem, quando ele sobe no templo, e tem o fariseu falando assim, ó Deus, graças se dou, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não sou como aquele publicano. E pá, 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 pá. O publicano nem levanta a cabeça e fala assim, senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Essa é a posição que todo ser humano devia se colocar. O último que fala é o primeiro que apanha. Sabendo que, na sua mente, as coisas mais horríveis já passaram por ali, estão passando e continuarão passando. Por isso que nós temos que confessar sempre ao senhor. Até os nossos pensamentos, levar o senhor a depositar na presença dele, como fala em 1 João, né? Se alguém disser que não tem pecado, está fazendo mentiroso, está fazendo Deus mentiroso também. Deus falou que nós pecamos, né? Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, nos limpar de toda injustiça. Então, essa atitude, atitude de julgar o próximo o tempo todo, pá, 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 joga pedra, joga pedra, essa atitude não é de um salvo, ou não deveria ser. Porque, o que nós vemos em seguida, aqui nesse capítulo 2 de Romanos, ele fala no versículo 3, né? Fala no versículo 2, que o juízo de Deus é segundo a verdade, então isso anula qualquer tipo de juízo meu, porque o meu vai ser sempre capenga, perto do juízo de Deus. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo as tuas, escaparás ao juízo de Deus? Ou seja, eu fico mais responsável agora, achando que eu vou escapar, se eu faço a mesma coisa? Não posso. Mas aí o versículo 4 dá um banho de frescor, né? Nessa hora, você já tá aí com a boca no chão, com a boca no pó, falando assim, ai, ai, eu tô perdido, tô perdido, tô perdido. Vamos com o versículo 4, antes que você desmaie na sua aflição. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, e a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ah, tem um Deus benigno, paciente, querendo levar cada pecador ao arrependimento. Por isso que Davi, quando pecou, Deus colocou a escolha pra ele. Quem que você quer que decida o seu castigo? Ele falou, eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus tem misericórdia. Eu me lembro... Mas como que eu tenho que me colocar diante de Deus? Aí vem a questão. Tem uma historinha, um rei foi visitar a prisão do reino, do seu reino. Então ele foi em cada cela, chegava lá, o cara tava preso. Por que você tá preso? Ah, majestade, eu não fiz nada. Foi uma injustiça. Foi um erro aí dos juízes. Uma acusação falsa que o vizinho fez. Eu não fiz nada. Eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Sempre que fui trabalhador, não fiz nada. Aí foi na segunda cela. E você, tá aqui por quê? Ah, não sei também. Um dia eu fui dormir e acordei aqui. Não sei nem por que me trouxeram aqui. Fui julgado injustamente. É outro que roubou, é outro que matou. E foi assim, todo mundo se justificando. Aí chegou numa cela. Por que você tá aqui? Olha, majestade, eu tô aqui porque eu mereço estar aqui. Eu matei, eu roubei, eu fiz coisas horríveis. Coisas que eu não posso nem repetir, porque não aguento nem pensar. Isso me atordou à noite e dia. Todos os pecados que eu cometi, todos os crimes que eu pratiquei. O rei chamou logo os soldados e falou, soldados, venham aqui. Por favor, soltem esse homem imediatamente, porque senão ele vai contaminar todos os outros. Ele vai estragar os outros. Os outros vão pegar o mau exemplo dele e vão virar criminosos. Solta esse. Solta, manda esse embora. Não deixa ele aqui, que ele vai estragar a coisa. Vai estragar o padrão da prisão, não é? Então, essa é a atitude de um pecador. Sempre que eu me justifico a mim mesmo, eu considero Deus injusto. Sim. Sim. Por quê? Porque a justiça de Deus é a segunda verdade. A minha, não. Então, ainda que eu não seja o culpado da história, eu vou falar assim, senhor, vai ter uma peninha aí que o senhor puxar e vai sair. Se levantar o tapete, vai achar uma sujeira lá. Então, essa é a atitude correta de qualquer ser humano diante de Deus. E sabendo que, enquanto nós calamos o nosso pecado... Vamos lá para Salmo... Eu não sei quanto tempo nós temos, Márcio. Eu nem lembrei de perguntar. Porque eu caixei. Está tranquilo. Porque eu contrato... Eu contrato até meia-noite, está no horário. Não tem... Eu não sei se está no contrato. Você precisa falar com o meu empresário. Mas vamos ver, então, lá em Salmo 32. Bem-aventurado aquele que não tem transgressão nenhuma e está sem pecado. Está escrito aí no versículo 1? Não. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o senhor não encontra maldade? Não. Que o senhor não imputa maldade. Ou seja, não coloca... Não considera maldade nele. E em cujo espírito não há engano. Esse em cujo espírito não há engano... Eu entendo que é a pessoa que não quer enganar Deus. Não é a pessoa que não quer enganar nas coisas diárias. Que seria um pecado de engano e tal. Mas é a pessoa que se abriu toda. Que se tornou transparente dentro de Deus. Falou assim, eu sou isso aqui. Porque ele vai falar no versículo 3. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estilo. Esse sentimento o homem natural não tem. É como uma porca e uma ovelha. As duas estão caminhando pelo pasto. Daí elas escorregam, rolam pela ribanceira, caem num poço de lama, num lamaçal. A ovelha fica desesperada. Ela quer sair, dali ela tá suja. Ela corre pra fora, rola na grama, se sacode toda, porque ela se sente mal de ficar suja. A porca, a porca tá do jeito que ela gosta. Tá rolando na lama, escafujando. Escafujando na lama, tá fazendo festa, espirrando lama pra todo lado. A ovelha não, ela tá desesperada. Enquanto ela não ficar limpinha, ela vai se sacudir, que nem o cachorro faz assim. Enquanto ela não ficar limpinha, ela vai se sentir mal. Agora, na continuação desse salmo, o que diz? Confessei-te o meu pecado, no versículo 5. A minha maldade não encobri. Dizia, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoasse a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo, orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, essas não lhe chegarão. O que é santo é o que é separado a Deus, ou para Deus. Orará a Deus a tempo de poder achar, de poder encontrar. Então, uma pessoa que conhece a Deus, ela deve rejeitar completamente qualquer situação de se julgar a si mesma como digna. Porque sempre que nós nos justificamos... Não, eu não sou assim. Imagina, eu nunca vou fazer isso. Nunca diga nunca, viu? Conselho para você. Nunca diga nunca. Eu nunca vou fazer tal coisa. Eu não vou ser que nem aquele publicano ali. Eu estou dízimo, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo outro, né? Tá, tá legal. Quem justifica a si mesmo, está considerando Deus injusto, porque o juízo de Deus é segundo a verdade. Não é segundo as nossas práticas ou as nossas escolhas. E essa é a parte bonita aqui desse capítulo 2 de Romanos. Quando a gente chega no versículo 4, ele vai falar da... Primeiro, ele deixou claro que todos os homens são capazes de cometer as piores coisas, né? Depois que o julgamento de Deus é o julgamento realmente que vale, que vale. E quando Deus toca o nosso coração, nós nos arrependemos, porque ele é quem opera em nós o arrependimento. Ele é o que trabalha em nós, ele que nos leva ao arrependimento. Fala o versículo 4, né? É a benignidade de Deus que nos leva ao arrependimento. A paciência de Deus, primeiro as riquezas da sua benignidade. Deus é bom, ricamente bom. Isso a gente pode se agarrar a ele, porque ele vai ser justo e bom conosco em todas as situações. Agora, a paciência, o que é a paciência de Deus? Ele posterga, ele vai empurrando, ele vai deixando pra depois, ele tá esperando que os homens se convertam. Deus está esperando, está sendo longânimo. Lá em 2 Pedro, ele fala que o Senhor não retarda a sua promessa, né? Mas é longânimo não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Então, por isso que aí fala da paciência de Deus, longanimidade de Deus. E o pior é o religioso, né? Porque aqui, nesse versículo 4, deixa muito clara uma coisa. Se um dia eu me arrependi, ou se constantemente eu me arrependo dos meus pecados, porque eu peco, o que me leva ao arrependimento? Ah, de repente eu tive uma luz, eu tive um momento de... Nada disso. Foi a benignidade de Deus que me levou ao arrependimento. O Espírito Santo que me tocou e mostrou que aquilo é pecado. Percebe? Então, não tem nada do homem. O homem, ele precisa pôr a boca no pó. O homem, ele precisa buscar Deus com o seu coração, né? E agora, se não, vem o versículo 5. Segundo a tua dureza e teu coração impenitente, ou seja, que não se arrepende, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Todos aqui já devem ter lido da história das pragas do Egito. O que a gente não observa é que, quando Deus anuncia, através de Moisés, que ele iria lançar pragas sobre o Egito, ele manda Moisés fazer duas coisas. Jogar a sua vara no chão, isso ainda na presença de Deus. Moisés joga a sua vara no chão, a vara vira uma cobra. Aí ele manda ele pegar pelo rabo a cobra e pega, ela transforma em vara novamente. Aí ele fala, enfia a tua mão no seio, no peito. Aí ele enfia a mão por dentro da roupa, quando ele tira a mão, ela está leprosa. Enfia de novo a mão, ela sai sangue. Esses dois sinais era pra Moisés fazer, na presença de Faraó, pra convencer Faraó a deixar o povo sair do Egito. Caso ele não deixasse, aí que viriam as pragas. Muito bem, chega lá primeiro, joga a vara no chão, vira cobra, os magos de Faraó fazem a mesma coisa. Mas, e aí Moisés, cadê a mão? Como é que vem o sinal da mão? Não vai fazer não? Nós estamos esperando aqui. Cadê? Não fez. Não fez. Por quê? Porque lepra era uma figura de pecado. E o que Deus estava fazendo com Moisés era o seguinte, você vai lá pra julgar os egípcios, você vai como meu representante pra lançar juízo sobre o Egito, mas você não pode se esquecer de uma coisa, você é igualzinho, você é a farinha do mesmo saco. Porque veja o que tem dentro de você, ó. Tirou a mão leprosa. Você está cheio de pecado dentro de você. Então, Moisés não fez isso. E nós não queremos também fazer na presença dos outros. Esse é aquele aplicativo que projeta na tela da praça como nós realmente somos por dentro. Moisés já tinha esse aplicativo lá, de pôr a mão pra dentro e mostrar pro pessoal de fora quem ele era por dentro. Então, esse homem do capítulo 2 de Romanos é o homem que quer julgar todo mundo. É, pedra nesse, joga pedra nesse, joga pedra naquele. Mas ele não tem coragem de jogar pedra pra cima. Porque vai cair na cabeça dele. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net Baixe os livros e o aplicativo. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Obrigado.